Obi-Wan Kenobi, meus queridos e minhas queridas, mas olha, vamos lá assistir agora, porque a gente vai comentar quadro a quadro tudo que acontece aqui nesse trailer e tudo que é possível da gente pegar e especular também, mas principalmente explicar alguns dos novos significados e personagens pra galera que não é tão familiarizada assim com Star Wars e pra quem já é familiarizado, você pode especular junto comigo, deixando aí nos comentários tudo que você acredita, beleza? Vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho aqui, começando o trailer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, aqui a gente tem, obviamente, né, nosso querido quase que um Aladdin, o Obi-Wan aqui, os dois sóis que a gente vê aqui de Tatooine já, né, dentro do desertão que a gente já conhece, e aqui, provavelmente ele ali em Mos Eisley ou alguma das vilas que a gente tem espalhadas por Tatooine. Aqui eu não consigo ver se é, mas eu acho que é ele mesmo aqui, né, tipo, ele tá aqui, ó. A luta acabou, ele diz, né, se referindo a todas as batalhas que eles tiveram ali em Vingança do City. Essa série, que aliás vai ter uma temporada só, é uma minissérie, ela vai se passar alguns anos depois de Vingança do City. E aí aqui, ó, aqui dá pra ver ele mais num deserto e ele vai tá meio que um ermitão assim mesmo, né? Se você se lembra direitinho, ali no episódio 4, ele diz que a última vez que ele viu o Darth Vader foi quando ele era ainda, né, ele não lembra dele como Anakin direito e tudo mais, mas a gente já sabe aqui que ele vai aparecer, o Anakin vai aparecer. Nós perdemos, ele dizendo que a República perdeu. E aqui, ó, a gente tem ele olhando lá atrás a casinha de Luke Skywalker. Ai, meu Deus, o coração chega a bater bem, bem, bem forte novamente. Temos aqui, ó, mais pertinho, ô, meu Deus, o Luke Skywalker, olhando aqui o nosso pequeno Luke Skywalker com um quesinho de Anakin, né, do tipo, o Anakin, aquele moleque que dirigia os Pod, o Pod Racer. E aqui, galera, é a Tia Beru e o Tio Owen, né, aqui o Tia Beru e o Tio Owen, que são as pessoas que criam o Luke desde sempre ali, desde que o Obi-Wan ficou ali. E a missão do Obi-Wan é proteger o Luke ao longo desse tempo. Puts, velho, que imagem maravilhosa, meu Deus do céu. Fique aqui, fique, fique escondido. E dá pra ver aqui que, assim, ele tá mais velho, mas eles não envelheceram absurdamente o Obi-Wan, né? Tipo, até a barba dele tá grande, mas assim, tá ok. Tá nada como se ele realmente fosse um ermitão, um ermitão mais velho, né? Tipo, ele vai passar por outros planetas aqui. Mano, essa música... Não existe essa música! Não existe! As pessoas falam mal do episódio 1 porque nunca escutaram do All of the Fates. Meu Deus do céu! Sei que é uma das coisas das músicas mais incríveis que o John Williams já fez na vida dele. E aí, beleza. Quem tá aqui, ó... Ó, isso aqui é a nave, provavelmente, do grande inquisidor, ou o inquisidor, que é um dos principais... Ele deve ser o principal antagonista aqui disso tudo, com o Darth Vader ali por trás. E aqui, eu vou explicar pra vocês quem são os inquisidores, mas aqui é a base dos inquisidores, que a gente viu... Eu tenho certeza que a gente viu em Jedi Fallen Order, né? No jogo Jedi Fallen Order, onde você tem o Cal Castes também indo contra alguns inquisidores e, eventualmente, contra o Darth Vader. Mas quem são esses inquisidores? Eles vão aparecer aqui. Os inquisidores são grandes... Alguns sensitivos à força, que são grandes guerreiros, assassinos, que caçam Jedi pela galáxia. É isso que eles fazem. Eles são um artifício, um grupo de assassinos e caçadores que têm sabres e que viajam pela galáxia pra procurar todos os Jedi remanescentes. E a gente já viu esses caras em Rebels, por exemplo. Existe uma batalha bem importante, inclusive, do Kanan e do Ezra com eles, com o grande inquisidor, na verdade, com o cara que vai aparecer aí pra vocês, que é interpretado pelo Hubert Friend, Hubert Friend, que eles vivem pra isso, pra caçar os Jedi e acabar de uma vez por todas. Eles são uma criação do Imperador e que são comandados pelo Darth Vader. É isso que eles são. E essa base deles aqui, que fica, se eu não me engano, fica próximo de Mustafar, que é o planeta onde a base do Darth Vader fica, é o local onde eles se encontram e a gente vai ver mais algumas vezes ela aqui. Olha lá. Esse aqui é o nosso querido grande inquisidor. É o inquisidor. É o cara que a gente já viu, inclusive, em Rebels. E aqui ele tá um pouco diferente, porque ele é mais magro, ele é mais esguio, assim, nos desenhos. E, cara, aqui ele tá... Ele parece o diabo. O bicho parece o demônio. Ele parece um... Ele... É um bicho feio? Ele é muito estranho. E essa marca aqui na testa dele é o que dá a certeza de quem ele é, né? De quem... De qual é essa versão live action dele aqui. Eu diria que das versões live action que a gente viu já, né? Que saíram dos desenhos e foram pra séries de atores mesmo. Eu acho que essa é a mais diferente que tem. Porque, assim... Ah, Sokka ficou absurdamente idêntica. Cad Bane, totalmente igual. Esse cara aqui eu achei que ficou um pouco mais diferente, mas eu achei assustador, assim, esse visual dele. Mas eu achei maravilhoso. Eu achei muito legal o jeito que tá. E ele que fala essa frase, né? Do tipo... O segredo pra caçar os Jedi é ter paciência. E ele tá aqui, ó. Aqui está o grande irmão, que é outro inquisidor, tá? A gente vai ver ele com mais detalhes aqui também. Mas ele é o inquisidor das antigas, assim, já. Tipo, ele é um cara mega importante. E aí aqui, ó. Temos aqui... Provavelmente chegando também em outro lugar ali de Tatooine. Trenzinho. Nosso querido bonitão ali, ó. Ele escondidinho, assim, sem se mostrar pra ninguém, mas sempre, né? Meio que misturado junto da galera. É bom. A gente... Acho que vai ser legal rever o episódio 4 antes de ver o Obi-Wan aqui pra pegar algumas coisas de como que o George Lucas fez, né? O Ben, né? O Old Ben, o velho Ben, que a gente chamava ele no episódio 4. Era um cara que vivia no deserto. Era um cara que tava por ali. Ninguém sabia que ele era um grande guerreiro, etc, etc. Pra muita gente, o Obi-Wan é um dos maiores Jedi ou o maior Jedi que já existiu, né? E aqui ele tá, mano, que meio que nos refugiados. Uma galera que vive no nada, assim, né? E uma coisa legal pra eu falar pra vocês. Ó, isso aqui é a base, tá? Dos inquisidores. Que fica embaixo da água também. Temos aqui os Stormtroopers. E aqui é a inquisidora, que é a Rena Reva. Moses Ingram é a atriz que é responsável por interpretar. Ela fez Gabito da Rainha por interpretar ela. Aqui temos o Grande Irmão e aqui é uma outra inquisidora também. E eles vão atrás, provavelmente, na verdade, atrás de vários Jedi e atrás do Obi-Wan, que provavelmente eles vão encontrar ele em algum lugar. Uma coisa importante que o McGregor falou numa entrevista pra revista que saiu hoje, Entertainment Weekly, é que a gente vai encontrar o Obi-Wan completamente sem esperança no começo da série. Um cara que tá derrotado, ele viu tudo acontecer, né? Tipo, ele viu o aprendiz dele, o irmão dele, que é o Anakin virar o Darth Vader, e viu a República sucumbir ao Império. E ele tá completamente sem esperança, mas na missão de tomar conta do Luke. Que é aquela criança que tá ali que pode ser esperança pro futuro. E o momento é do Império. O momento é do Império. O momento é desses caras que estão destruindo completamente qualquer esperança de democracia que exista na galáxia. E esses aqui são os grandes veículos pra isso. ela provavelmente vai ser a grande antagonista como a gente vai ver no resto do trailer, né? E ela vai ser o embate que talvez a gente tenha muito grande ali com o próprio Obi-Wan. Estou muito ansioso pra ver o Kenobi lutando porque não aparece nada disso aqui nesse trailer. E aí aqui, ó, mais uma vez, ó. Isso é muito legal, né? Tipo, a compaixão deles deixa um rastro por onde eles vão. E aí aqui, ó, essa cena aqui dá pra ver que é os inquisidores ali em Tatooine, né? Tipo, enforcando uma pessoa que provavelmente não falou onde os Jedi estavam ou um Jedi que tava lá. E aqui temos o Tio Owen, né? Que tá aqui com o Joel Edgerton que fez o Tio Owen no episódio 1. Ele aparece no episódio 1, né? Lá na cena... Perdão, no episódio 3. Na cena final, quando aparecem as duas luas e o bebê Luke tá com ele. Aí, ó. E aí aqui ela, mais uma vez, num planeta completamente diferente que eu acho que vai ser muito legal a gente ver, é... Talvez outros Jedi aparecendo, né? Olha, ó. O código Jedi é como se fosse uma coceira. E aqui, ó, mais uma vez, a nave dos inquisidores, né? Chegando no planeta deserto também. Eu gostei da voz dele. Só pra lembrar, o inquisidor, o principal, na animação, ele é dublado pelo Jason Isaacs, né? Que é o cara que faz o Lúcio Malfoy em Harry Potter. E aqui o Rupert Friender, que é o ator que dubla ele. Temos aqui, provavelmente, mais uma general. Ó, outra inquisidor aqui, naquele mesmo planeta que a gente viu antes. Adorei também o estilão que eles estão misturando aí nos planetas. Legal que você não fica só em Tatooine. Olha lá. Ele não consegue evitar isso. E o... Eu acho, cara, que isso aqui é o mesmo planeta, tá? Já dá... Ou é uma cantina, talvez, de Tatooine, não sei. Mas eu acho que o Obi-Wan vai sair de Tatooine. Tomara que ele saia mesmo. Ó, um robozinho aqui, provavelmente, que vai ser importante, mas não fala nada dele. O que que é isso aqui? Vamos ver direitinho. Eu não consigo ver direito. Acho que é uma arma, né? E aí, aqui, ela, ó. Numa cena de... Legal. Onde que ele tá, ó? Perguntando pra uma pessoa naquele planeta já. Não é aquela mesma cena. Mas aqui você consegue ver a maquiagem dele perfeitamente. E esse sabre deles, gente, tem uma roda no meio onde ele faz duas hastes, né? E, ao mesmo tempo, eles podem girar desse jeito. É algo bem particular dos inquisidores. Olha que massa. Esse é o grande irmão. Ele é um... Meio que um humanoide, digamos assim. É... Nesse planeta aqui, bem interessante. Meio... Meio Hong Kong, assim, né? Meio asiático e tal. Achei bem legal. E eles estão procurando alguém, mas não dá pra saber exatamente quem é. Não sei se é o Obi-Wan que vai estar aqui, tá? Achei bem legal o visual dele, gente. Ó. Ficou bem massa. Eles estão acertando demais nesses live action de Star Wars, na minha opinião. Aí aqui, alguma nave saindo, né? Acho que é pra dar uma noção de também... Você vai sair de Tatooine. Olha aí, ó. Mais uma vez, ela buscando, né? Tipo, conversar... E eu acho que aqui vai ter um sabre duplo, né? Vamos ter um sabre duplo aqui. E aqui, essa inquisidora atrás, provavelmente, do Obi-Wan, sabendo que alguma coisa... Algum Jedi tá escondido por lá. Ó. Aqui, galera, é... Eu tava no meu vídeo de reação, eu não consegui ver direito o que que é, mas, pelo visto, aqui é o símbolo da Ordem Jedi. Ó. É o símbolo da Ordem Jedi e talvez seja a mão... Eu acho que aqui é a mão de um inquisidor, tá? Que tá... Aqui tá preto, ó. Então, acho que é uma armadura que tá aqui, mas é o símbolo da Ordem Jedi. Talvez existam pessoas por aí espalhadas que ainda acreditam nela, né? Ó ela aqui. E aí, aqui ela tá num beco com alguém e, gente, essa arma, ela remete diretamente à arma do Han Solo, né? Diretamente, assim, diretamente à arma do Han Solo. Eu não acho que eles vão colocar um Han Solo. Gostaria muito, eu ia chorar de alegria de ver o Han Solo lá. Só que tem duas coisas, né? Você vai colocar o Harrison Ford mais jovem, porque ele não é... Ele não é absurdamente mais velho do que o Luke e ele não é tão mais novo, assim, ou da mesma idade do Obi-Wan. Então, teria que ser meio que o... Aquele Han Solo que a gente viu no filme, né? Dele. Que é o Alden Heinfeld. Alden Heinfeld. Eu não sei se eles vão rejuvenescer o Harrison Ford ou fazer isso. Eles já rejuvenesceram o Luke. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas não aposto 100% nisso. Pode ser uma outra opção que seja um... Pode ser o Obi-Wan, o próprio Obi-Wan aqui com a arminha na mão. Ou pode ser um personagem do filme do Han Solo, como aquele personagem do Woody Harrelson ou algo do tipo. Eu aposto mais na possibilidade dessas conexões com outros personagens e não necessariamente o Han Solo. Mas vamos ver, eu gostaria muito que fosse. Porque é... É esse cara aqui, né? Eu não... É, isso aqui é ele, né? Tipo, isso aqui é o Obi-Wan. Dá pra ver pelo cabelinho, ó. É ele que tá aqui. Isso aqui é em Tatooine, pelo visto, né? O cabelinho quando faz assim dá muito parecer que é ele mesmo, né? Então, pode ser que seja. Ou será que é o Cassian Andor? Tem como? Não sei. Seria um chute alto, assim, né? Mas, enfim. Vai aqui. E aqui a gente vê que ele tá numa luta ali. Esses passarinhos saindo aqui, eu confesso pra vocês que eu não sei necessariamente o que que é, se eles têm alguma alusão àqueles pássaros da força, mas eu acho que não, porque a gente tá num planeta completamente diferente aqui. eu acho que foi mais pra estética, mas se você sabe de alguma coisa, deixa aí, ó. Esse passarinho bonitinho, rapaz. A esperança sobrevive. Aí, amigo, você vem aqui comigo, ó. Escuta esta respiração junto com o pai. Um, dois, três e vai. De novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Viu? De novo. De novo, 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 de novo. Vem comigo, vem comigo. Ó. Ah, papai! É muito sutil. Bom demais. Show de bola, e aí aparece o sabre azul Que é do Obi-Wan, né? Ele aparece ali Então, a gente tem pouquíssimos detalhes Aqui dentro, mas dá a entender claramente Galera, que a série vai ser sobre Os inquisidores procurando o Obi-Wan E o Obi-Wan ainda Jogado ali, as traças Em Tatooine, né? Tipo, protegendo o Luke A gente vai ver o embaixo entre ele e o Darth Vader Em determinado momento, o Hayden Christensen Está confirmado nesse filme Deve aparecer tanto quanto o Anakin, né? Em algum flashback E como o Darth Vader também A gente deve ver ele na base dele de Mustafar Que é muito importante Então tem muita coisa legal pra ver aqui dentro E de novo, eu falo isso desde o Mandaloriano Gente, se você quer saber mais Desse mundo de Star Wars Rebels e Clone Wars é o lugar pra fazer isso Sabe? São maravilhosas essas séries E é de onde esse universo expandido Live action que a gente tá vendo Tá bebendo pra expandir de verdade E mostrar isso com os atores Dia 25 de maio estreia essa série Eu vou dizer pra vocês com muita tranquilidade É a série que eu mais espero esse ano Tipo, pra mim Star Wars é É outro nível de expectativa E eu acho que essa série Junto com Game of Thrones São as duas grandes do ano Mas essa aqui Tem um lugar especial no meu coração E eu espero que seja incrível De verdade, de verdade, de verdade Deixa nos comentários o que você achou aí Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal Valeu!